Fala, galera! Não falei que voltava? Voltei! Pois é, e tô trazendo aqui a bomba, bomba, bomba que eu falei lá no outro vídeo, no primeiro Drops de hoje. Pois é, gente, Harry Cavill, sim, o nosso querido ex-superbem da DC, pois é, foi procurado pelo Sr. Kevin, foi, pra fazer o Capitão Britrinha, sim, Brian Braddock. Vem comigo que você vai ficar sabendo tudinho aqui e agora no Notícias da Telona Drops. Bora lá! Fala, galera! Beleza? Anderson Silva, Notícias da Telona, tá chegando aqui agora. Então se liga no seguinte. Primeiro, inscreva-se no canal, ative o sino da notificação, sim, sabe por quê? O sino ativo, toda vez que um vídeo novo subir, o YouTube vai... Ele vai bater aí, vai te avisar que tem um vídeo novo, né, YouTube? Pô, YouTube, dá essa moral, não faz isso comigo não, YouTube. Pô, pelo amor de Deus, eu não sou o iNerd não, pô. Eu não sou o Heroes não, o Nerd Vingador, eu não sou esses caras não, eu não sou... Mas quem, filha? Quem é que tem aí? Minha filha? A produtora. Minha filha! Oi! Oi! Mas quem? Mas quem que é? Mas quem que é? Quem é nerd aí? Além do Peter, do iNerd, além do Heroes, quem é mais aí? O Miguel... Miguel... Miguel Oquia! Mas quem? Mas quem que faz conteúdo nerd aí? Que eu me esquio, eu me esquio a todos os caras. Gabriel Nerdland. Ah, e o Nerdland, Gabriel Nerdland, mas quem? Eu só sigo eles. Ah, então. Ó, eu tô sempre no canal também. Então, fora isso, fora esses caras aí, o YouTube. Pô, me dá essa moral, o YouTube, eu quero crescer, eu preciso dos meus fãs, eu preciso de projeção. Então, pra você me ajudar depois dessa loucura toda, eu sou assim mesmo, tá? Isso não é papel não. Quem me conhece no dia a dia, sabe que eu não bato bem da bola. Mas, pelo menos, é melhor ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ser feliz, tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos falar da notícia que é o principal, você tá aqui por isso. Vamos lá. Depois que o nosso querido, continua sendo querido, ele tá fazendo a relambança lá, mas continua sendo querido. Depois que James Gunn arrebentou com o coração de todos nós fãs do Harry Cavill como Superman, falando que, ó, vai ter um reboot, esquece que aconteceu o quadrão negro, botou o The Rock pra rua. Coitado, gente. Eu fiquei com pena do The Rock, meu parceiro. Ó, tô contigo, hein? Ó, fechamento, hein? Fechamento. Eu fiquei com pena do The Rock, com o que ele fez. O The Rock durante mais de 10 anos querendo fazer o Adão Negro. O filme não é ruim, o filme é bom. Pra mim, é melhor colocando a Forever, que é a Forever, 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 Forever. O filme parece que não acaba nunca. Pois é. Mas aí ele resolveu, ele entrou. Ele e o Peter Shaffran falaram, ó, vamos rebotar tudo. O negócio agora vai ser refazer tudo. E o Harry Cavill pegou as malinhas e saiu do DCU, né? A gente ficou triste, mas é aquilo. O cara tá lá na frente. Quando o Ramada tava lá e fazia as lambanças, a gente também não podia fazer nada, né? Pois é. Vamos ver, tá na mão dele. Vamos ver o que vai acontecer disso. Mas não é que, de repente, porém, todavia, contudo, o Sr. Kevin Feige já foi lá no ouvido dele? Sim. E tá chamando o Harry Cavill pra Marvel, pro MCU. E qual seria o personagem? O Brian Braddock, sim. O Capitão Britânia, pois é. O herói místico, né? Que o pessoal fala que é meio que cópia do Capitão América, essas coisas todas. Pois é. E além disso, não sabe da maior. O próprio Harry Cavill. O próprio Harry Cavill falou em entrevista ao The Hollywood Reporter. Ele falou que realmente é um personagem que ele gosta muito. Ele se identifica muito. Porra, tu já imaginou o Harry Cavill? Porra, se o bicho já é... Se o bicho já é aquele negócio que imagina... Porra, se o bicho... Que negócio rápido. O bicho já dá na porrada. Parece que é rápido. Você imagina ele lá com o místico, o poder místico do Capitão Britânico. Eu até perno dos vilões. Mas olha só, gente. A ideia seria colocar ele... Seria colocar ele exatamente no filme do Capitão América. Capitão América 4. A nova ordem mundial. Mas parece que não vai dar tempo pra entrar. Ou vai entrar numa participação pós-crédito. Tá? Mas o que tá sendo falado num murmurinho... Daniel RPK... Não sei se tu falou, Daniel. Mas eu... Eu acabei de ver aqui. E eu vi, sabe aonde? Vou falar pra vocês. Chega mais que eu vou falar. Gicósset. É, rapaz. O site do Gicósset é top. Ô, rapaz. Já dei um caminho das pedras pra vocês. Quer notícia? Vai lá. Mas não, não. Quer notícia? Fica aqui. Então, ó. Pra você que esperou até agora, eu quero que você comente aqui. Me fala o que você acha do Harry Cabin estreado no início como Capitão Britânia. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vai ser top. Eu acho que, meu irmão... Descer? Tu deu mole, hein? Warner? Deu mole, hein? Perdeu o cara pra Marvel? Tu deu mole. Mas agora, irmão, eu quero... É o Capitão Britânia de Harry Cabin. Certo? Então, pra você que ficou até agora, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações. Vem comigo. E no caminho é o espírito. Tchau.